E Arassatuba é destaque nacional pela quantidade de motos que circulam pela cidade. Aqui existe uma moto para cada quatro habitantes. Pois é, a consequência é um número elevado de acidentes, a maioria causada por imprudências bobas, viu? O repórter Márcio Adalto pegou carona com o motociclista e andou pelas ruas da cidade. Veja só o resultado. Nas ruas é difícil achar um motociclista que nunca tenha se envolvido em um acidente de trânsito com a moto. Eu tive vários acidentes já de moto. Não foi grave, foi leve, mas dá assusta, né? O cara que usou minha frente, eu freiei bruscamente, mas foi imprudência dele, não minha. Érica conduziu uma moto quando foi atingida por um carro que ultrapassou o sinal vermelho. O acidente deixou traumas, duas cirurgias e mais de oito meses afastada do emprego. No primeiro cirurgia eu fiquei 43 dias sem andar, 90 dias em casa, aí eu voltei a trabalhar, aí eu senti a dor ainda na outra perna, foi onde ele descobriu que a cabeça do fêmur tinha trincado. Por isso que eu senti a dor. Tudo isso decorrente do acidente? Do acidente. Basta um segundo de desatenção para o pior acontecer. Só em 2017, de janeiro para cá, a polícia já registrou 581 acidentes envolvendo motos. Duas pessoas morreram. E não importa a gravidade do acidente, a vítima mais frágil sempre vai ser o motociclista. Geralmente as consequências dos acidentes são ferimentos leves. O desafio é evitar que o número de mortos aumente. Todos os dias nossos atendimentos têm uma confluência de média de três a cinco acidentes de trânsito por dia envolvendo motociclistas. E a gente pode até falar que o que agrava isso é justamente a imprudência, o excesso de velocidade, alguns cuidados que as pessoas deixam de tomar. Então o motociclista tem que ser visto pelo motorista de um carro fechado, por exemplo. E o motorista do carro fechado tem que verificar os pontos cegos para identificar esse motociclista. Para conhecer de perto o dia a dia de um motociclista que era a Satuba, nós convidamos o Francis Mar, que é instrutor, que vai me dar uma carona aqui na moto dele. Vamos lá, Francis Mar? Vamos lá. Mas antes de ir na moto, a gente conhecer a rua, temos que saber que antes de pegar a moto, temos que regular a jugular, a cinta jugular. Justamente para deixar o capacete bem preso, rente a cabeça mesmo. Exatamente. Durante o percurso, novas dicas. O veículo da frente, no caso que está vagaroso, você vai fazer a ultrapassagem, você olha atentamente no retrovisor do motorista para ter a certeza que ele te viu e vai fazer a ultrapassagem mais segura. Normalmente o motoqueiro, ele fica muito à direita. O certo é, se você está andando vagarosamente, fica um pouco à direita. Mas quando você chega num cruzamento, você fica mais ao centro, como se fosse o meio do pare. Porque aí a pessoa de outro cruzamento vai ter uma visão de você. O que mais impressiona são os vacilos. Foram 10 minutos percorrendo as ruas de Aracatuba. Tempo suficiente para flagrarmos um show de imprudências. Aqui, olha. Não respeitou o pare, olha. Simplesmente entrou. Sinalizou tudo, mas simplesmente não respeitou. Inclusive, ela está dirigindo com um objeto no braço. Isso é um fator de risco muito grande. O rapaz, passou na frente. Então você tem que estar atento a tudo. Essa Kombi aqui é um ponto cego. Essa moça que está aqui no carro, provavelmente não ia ver ele. Ia invadir o cruzamento. Ia ter uma colisão. Bom, nós chegamos aqui. Francis Mar, o percurso não foi tão grande assim, mas muitas imprudências, né? Muita, muita coisa errada, muita coisa errada. Então a pessoa, ela simplesmente passa pela autoescola, aprende tudo o que tem que fazer. Só que quando vai, digamos, para a vida real, acaba fazendo coisa errada. Tem que estar atento para salvar a sua vida e a vida do outro também. Completamente. Atento o tempo todo. Olho aberto em tudo, em geral. Onde a gente aprende na direção defensiva, a gente tem que ter conhecimento, atenção, habilidade. Tudo isso para poder dirigir.